Olá, gente! Tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal, né? Vamos embora para os nossos temas, para os nossos vídeos. Ontem eu cheguei em casa, porque em tarde meu WhatsApp da Lisa estava lotado de mensagens a respeito do que houve com a conta do Dianzucco, né? O que será que aconteceu com o homem? Meu Deus do céu, alguém ajuda! Sumiu do Instagram, né? Não sei se é algum problema, alguma instabilidade do próprio Instagram, né? Ou será que a conta foi hackeada? Ou será que foi ele mesmo que quis? Estava tudo bem, né, gente? Ele postou um videozinho do Sandokan, né? Que eu até coloquei aí no canal para vocês darem uma olhada. Ele fez um videozinho do Sandokan, depois eu postei algumas coisas do Dianzucco, olhei algumas coisas e fui no aniversário. Ontem à noite, quando eu estava lá no meu aniversário, eu vi que eu não levei o telefone da Lisa, eu não levo para a rua. Mas eu tenho acesso ao WhatsApp, ao Instagram da Lisa, também lá pelo meu telefone pessoal, né? Aí eu, por acaso, coloquei lá para dar uma olhadinha, né? Eu vi que tinha muita gente falando comigo lá no directs a respeito do que tinha acontecido. Eu fui olhar, procurar a conta dele, realmente não achei. Dei uma olhadinha rápido no Twitter, não tinha nada. Aí eu falei, ué, gente, vamos aguardar, né? Aí, tá. Quando eu cheguei em casa, meu WhatsApp da Lisa estava lotado. Muita gente me perguntando o que aconteceu. Gente, eu não faço a menor dessas, não faço quanto mais eu. Não sei, gente. Vamos ver. Eu acredito, pode ter raquinha da conta dele, né? Isso acontece bastante. Então, vou tentar ver. Não sei como que o Tarô pode me responder a esse respeito, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui o que a gente pode trazer para vocês de resposta, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que o Tarô pode nos falar. O que houve na rede social do ator Jan Yaman? Por que que ele, a conta dele sumiu, foi excluída, foi hackeada? Vamos dar uma olhada no contexto geral. Por que que ele excluiu a conta dele? Ou roubar a conta dele? Ou é uma instabilidade na conta dele? Não sei, não. Vamos saber. Às vezes, o Instagram, ele tira a conta das pessoas, né? Mas o que ele ia tirar do ator, né? Não sei. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo, tá, gente? Se eu olhar, 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 olhar e o Tarô não me dar clareza do que de fato pode estar ocorrendo, eu vou falar aqui no vídeo, tá? Porque eu não vou ficar aqui inventando uma historinha, não. Apesar das pessoas acharem que eu invento, gente, eu não faço isso não, tá, gente? O que eu vejo aqui, eu vejo, né? Tem gente que acha que eu alimento expectativas e esperanças aqui, que só pra manter o caminho. Como se só houvesse esse assunto pra falar deles, né? Vamos lá, gente. Vamos ver. Rede social. Instagram. O que que houve? O que que tá acontecendo? Por que que saiu voar? Vamos lá. Desconexão. Aqui já tá me falando de uma desconexão, tá? Como eu tô vendo problemas, eu vou, por isso que eu peguei esse Tarô, eu vou, eu vou ver pela, pelo sentido contrário das cartas, tá? Por isso que eu peguei esse Tarô aqui. Uma desconexão, tá? Desconexão, olha lá. Encontrar soluções. Vamos ver por que que ele, por que que ele desconectou essa rede, então. Por que que a rede dele no Instagram foi desconectada? Foi restringida isso? O que que você pode dizer, né? De uma volta com a rede social dele. Olha, me parece, gente, eu vou ser bem sincera, tá? Bem complicada aqui de entender, mas vamos lá. Me parece que houve, sim, algum problema, alheio à vontade dele, tá? É o que eu posso, o máximo que eu posso aqui, é, pelas cartas, né? Falar pra você, deixa eu ver mais aqui, pode mudar assim. Olha, ele consegue, tá? Tem alguma, tem alguma, é, a desconexão, como fala aqui, né? Porque essa carta virada, né, eu falei, eu vou interpretar apenas pelo sentido contrário das cartas, pra gente ver o que que houve, né? Então, aqui me fala de uma desarmonia, de um problema causado por um conflito, uma desconexão. Houve um conflito e se desconectou a rede, tá? Ou a página dele, tá? Aqui me diz que houve, é, a pessoa, né, foi vitimado, foi a situação amarrada, é como se fosse alheio à vontade dele. Não foi algo que ele quis fazer, tá? Pela essa carta, oito de espadas. A oito de espadas, tanto no sentido contrário, como no sentido normal, ela me fala de, da pessoa realmente com dificuldades, né? De, de, é, presa, né? É algo que, ela não é aquela que, mas algo que ocorre com ela e que ela não tem muito o que fazer, tá? Então, essa desconexão, ao meu entender, é algo que foi feio, que aconteceu alheio à vontade do Jan Yaman, tá? Não sei se foi hackeado. Tá? Pode ter sido, sim. Bom, vamos lá. Não sei se alguém mexeu e fez alguma coisa, ou se o próprio Instagram bloqueou a conta dele, tá? Não tenho muitos, muitos subsídios pra lá. Ele aqui, ó, se a conta dele vai voltar, eu perguntei, né? É, assim, existe uma dificuldade, né? Então, aqui diz assim, a batalha é em curso. Então, assim, a pessoa vai ter que lutar um pouquinho, né? E correr atrás, lutar pra resolver a situação. Então, assim, alguma coisa aconteceu alheio à vontade dele, né? Que trouxe essa desconexão aqui, mas eu vejo que no final acaba bem ali. O Três de Ouros fala de êxito, né? Fala de êxito, de objetivos alcançados, né? Recompensa. Então, alguma coisa nesse sentido, tá? Deixa eu perguntar ao computador. Então, assim, aqui, nessa primeira abertura, o que eu pude entender é que o que aconteceu foi algo alheio à vontade do Jean, tá? Então, assim, não foi o Jean que chegou lá e deu fim no Instagram dele, não, tá, gente? Alguma coisa aconteceu que o Tarô não tem como alcançar muito, porque não foi, pelo menos pelo Tarô, não foi à vontade dele, tá? Vamos ver se foi hackeado. Será que um grupo maldoso aí hackeou o Instagram? Vamos ver do Jean e a Mano? Olha, as estrelas, elas já falam da conectividade, né? Pode ter sido, tá? Aqui não me... Não me diz que não. Ai, meu Deus, gente. Pera aí. Deixa eu desligar. Desculpa, gente. É que o negócio que tava tocando ali foi desligar. Então, foi algo alheio, assim, né? A vontade dele aqui já me fala que pode ter sido, sim, porque o 4 de espada fala de silenciar, de matar, de tirar as forças, né? De solidão, de paralisação, né? Então, assim, sim, alguma coisa paralisou. Pode ter sido, sim, hackeado. Deixa eu ver, gente. Eu vou tentar clarear mais um pouquinho, mas eu peço que vocês tenham compaixão da fotógrafa. Porque as lâminas, elas não têm, assim, muito subsídios para me ajudar nesse sentido, tá? Olha lá, ó. Bom. Não me confirma se é hacker, não me confirma se foi o próprio Instagram, né? Não sei. Se denunciar na página, ela vai saber, né? Tem muito doido para isso aí. Mas, enfim. O fato bom, pelo que eu entendi aqui, foi algo alheio à vontade dele, né? Vamos ver se Jan Yaman retorna com o Instagram dele. Vamos ver. O Instagram do Jan Yaman retorna, taloa. Vamos ver, né? Três cartas. A força. O as de copas. E oito de paus. Sim, tá? Acho que nem demora tanto assim. Oito de paus fala de uma mudança rápida. Uma mudança... Uma rapidez, uma velocidade, um progresso. Então, eu acredito que a situação não se postergue por muito tempo. Não demora muito tempo, tá? Algo... Gente, pelo que eu entendi. Resumo, tá? O máximo que eu posso trazer para vocês, tá? As cartas sugerem que foi algo alheio à vontade dele. Ou seja, não foi ele que chegou lá, pimba. Tô dando fim, deu a louca no Jan. Foi lá, desligou. Não foi, tá? Algo alheio à vontade dele. Isso pode ser um hacker. Pode ser um problema com o Instagram dele. Sei lá. Perdeu a conta no Instagram. Tem gente que perde a sua conta no Instagram, tá? Não sei porquê, por cargas d'águas. Mas pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Ele vai recuperar a rede social dele, com certeza. A força, né? Digamos aí que ele vai... Ele vai usar da sua influência. Vai buscar aí soluções, né? Vai tentar aí soluções. As de Copas fala de êxito, né? De realização, de finalização plena. E a oito de pausa não demora muito. Porque oito de pausa é uma carta que traz rapidez, agilidade, tá bom? Então, é isso. É o máximo que eu posso trazer aqui para vocês. Vamos aguardar o que vai se falar, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.